O crime de morte foi registrado na Vila do Amor, aqui em Santa Cruz, do Capibaribe, onde a vítima, um cidadão de 54 anos de idade. Eu converso com o delegado doutor Bruno Machado, que esteve no local, fazendo o levantamento cadavérico e colhendo já as primeiras informações. O que pôde ser colhido de informações até o momento, doutor? Boa tarde. No início dessa tarde a gente recebeu na delegacia uma informação de uma pessoa que havia sido alvejada por disparo de arma de fogo aqui na Vila do Amor. Nós nos deslocamos até o local do fato e chegando no endereço, infelizmente, a gente já constatou em óbito a vítima. Fizemos os primeiros levantamentos do local de crime para entender a dinâmica e qual crime havia sido cometido ali. Foi quando a gente obteve a informação de que um rapaz estava cometendo roubos aqui na Vila do Amor, quando vislumbrou uma oportunidade de também abordar a vítima aqui do latrocínio, que tentou impedir a ação criminosa trancando a porta da residência onde ela se encontrava. Nesse momento, esse rapaz efetuou um disparo de arma de fogo que transfixou o portão de ferro da casa da vizinha, onde a vítima foi encontrada em óbito, que atingiu a altura do tórax da vítima, que veio a óbito no mesmo local. A vítima, o Adésio Arlindo Barbosa Moraes, 54 anos de idade. Apenas um único disparo atingiu a vítima. Perfeito. A gente fez toda a dinâmica do crime, do delito, da residência, onde o corpo foi encontrado. E, a princípio, obviamente, com outras diligências, serão realizadas, mas a gente vislumbrou apenas um disparo que transfixou o portão de ferro e atingiu a altura do tórax da vítima que veio a óbito. Informações de populares aqui na comunidade, o cidadão de bem, né? Perfeito. A gente fez também aqui alguns levantamentos preliminares quanto à vida pregressa da vítima, né? Como a gente ainda está em um local de crime, a gente não conseguiu fazer uma busca com mais detalhes, né? O que será realizado na delegacia, mas, segundo informações aqui dos vizinhos e da população do bairro, é que se tratava de um rapaz trabalhador, não envolvido com a criminalidade, que foi vítima hoje de uma tentativa de roubo, né? Que culminou com a sua morte, evoluindo assim o crime para o platrocínio. Há informações de quantos elementos estavam nesta ação? Então, Paulo, a gente está fazendo aqui ainda toda a dinâmica do delito, mas as informações que ainda são informais, né? oficiais, são conversas que a gente está tendo aqui com os moradores da região. A princípio, apenas um indivíduo que estava cometendo outros roubos e foi até essa residência praticar um novo roubo, aí quando teve o desenrolado desses fatos. A gente percebe aqui vários becos e com acesso livre aqui para o leite do Rio Capobaribe. É perfeito. Infelizmente, no local onde foi cometido o delito, é um local que favorece muito tanto a prática delituosa como a fuga posterior. A gente fez alguns levantamentos, algumas buscas também, até o momento a gente não conseguiu nem identificar e tampouco prender em flagrante o rapaz que executou esse delito hoje. É bom que a população, se tiver qualquer informação, possa contribuir para o trabalho do policiamento. Perfeito. A gente está fazendo alguns levantamentos referentes à Câmara de Segurança. Como de praxe, infelizmente, esse recurso está escasso aqui na região. Então, mais uma vez, a prova testemunhal das pessoas, os moradores aqui do bairro, que tenham qualquer tipo de informação. Como eu disse no início, as informações estão em conta que ele já estava aqui no bairro cometendo outros roubos. Então, porventura, outras vítimas, na manhã dessa quarta-feira, que compareçam à delegacia, passem qualquer característica que seja, às vezes uma cor de roupa, cor de pele, já nos ajuda a elucidar esses delitos. E assim a gente dá prosseguimento aqui ao inquérito, para a gente poder elucidar mais esse crime. Obrigado pelas informações e a sua atenção para a coerência também. Eu que agradeço. Boa tarde. O delegado Dr. Bruno Machado, trazendo os primeiros detalhes, as primeiras informações foram colhidas no local deste crime, aqui na Vila do Amor e Santa Cruz, do Capo Maribe, no agreste pernambucano. Com imagens de Fernando Lagosta, reportagem Paulo Viana.